N-Cast não conecta no Wi-Fi? Então eu vou tentar te ajudar, tá? Não garanto que vai servir para todo mundo, mas você pode tentar. Esse N-Cast não conecta no 5G. Se você pegar esse cabo aqui e conectar atrás da tua TV, ou do projetor, ou do notebook, e não conseguir se conectar, você pega um carregador aqui de 5V de celular, tem que ser 5V, não pode ser 9V não. Esse aqui meu é 5V 2A, mas pode ser qualquer um que for 5V. Você vai conectar nele e vai ligar esse cabo diretamente na tomada, porque às vezes acontece de onde você está ligando, não tem energia suficiente para fazer isso aqui trabalhar normal. Então ele até aparece aquela tela ali que a gente está vendo, mas ele não consegue liberar o Wi-Fi dele para você se conectar. Se seu Wi-Fi tiver asterisco, jogo da velha, mais, menos, entra no seu roteador e troca a senha Wi-Fi, ou o nome do Wi-Fi. Se tiver alguma coisa desses símbolos de asteriscos, pode trocar, porque esses negócios aqui, eles não lêem caracteres. Você pode até tentar primeiro, se não der certo, ou você pode fazer essas alterações aí para ver se dá certo. Aqui nesse X, é onde mostra quantos celulares estão conectados no N-Cast. No Device, vai aparecer a rede do seu Wi-Fi quando a gente estiver conectado. Aqui é o número IP que a gente entra para poder se conectar com o Wi-Fi da nossa rede. Reparem que não tem nada. Mas aqui vai aparecer um IP depois, porque só aparece quando a gente já está conectada na rede da pessoa que tem que estar, no caso na minha rede. Vai aparecer um IP que é de configuração, para se a gente quiser mexer na resolução, reset, essas coisas. Eu ainda vou ensinar isso para vocês. É a senha do Wi-Fi do N-Cast, que é de 1 até o 8. Eles estão falando que conecta no iOS, Android, no Windows, e aqui eu não sei o que é. Então, beleza. A tela dele fica assim, né? Algumas vezes, se não tiver energia suficiente, esse QR Code não aparece. E quando esse QR Code não aparece, não libera o Wi-Fi. Então, por isso que eu conecto aqui, ó, na tomada o N-Cast. Tem energia o suficiente para ele funcionar legal. Aqui eu vou mostrar para vocês a tela do N-Cast aqui na TV. E vou mostrar a tela do meu celular, como que vai ser as configurações. Eu vim aqui nas configurações, aqui. Vão vir em conexões. Vão vir aqui no 5G. E a gente vai esquecer ele somente por enquanto, tá? Vamos esquecer. Só para ele não atrapalhar a gente. A gente clica em esquecer. Para mim, já está aparecendo aqui a rede N-Cast. Mas, tudo bem. A gente não vai se conectar agora, não. Reparem que já conectou na minha rede normal. Se vocês não tiverem essa rede aqui, que é a normal, sem ser o 5G, vocês liguem para a operadora de vocês. Pedem para distribuir o 2.4, alguma coisa. Ou vocês entrem na configuração do seu roteador. E vocês mesmos têm a opção ali de liberar a rede 2.4G para vocês. Não sei se esse seu roteador tem, né? Mas no meu tem. E aqui no canal mesmo, eu já fiz a configuração. Mostrando como que libera, tá bom? Eu não sei também qual é a marca, né? Cada marca é diferente da outra. Mas vocês veem um vídeo na internet e fazem aí, gente. Que vai dar certo. E vocês vão clicar nos três pontinhos aqui em cima. Vão em configurações. E aqui a gente vai em gerenciar redes. Ncast, tá vendo? Vamos clicar aqui. E eu vou clicar em esquecer. Vamos sair daqui. A gente já pode sair. Vocês vão descer essa barrinha aqui. Vão ativar o seu Bluetooth. Não vai conectar pelo Bluetooth não. Mas só deixa o Bluetooth ligado. Vem aqui, ó. Ativa o local. Desliga os seus dados móveis. Só faz isso aí. Agora a gente vem aqui em configuração de novo. Conexões. Wi-Fi. E vamos ver aqui se vai aparecer a rede pra gente. Apareceu aqui o Ncast. Vamos clicar nele. Vamos colocar essa senha. De um até o oito. Esse olhinho mostra a senha que você tá digitando. Pronto. Tá certinho. Vou clicar em conectar. Ali na mesma hora já mudou. É que vocês não tão vendo. Mas só pode sair dessa tela quando aparecer conectado sem internet. Igual apareceu agora. Sempre conectar. Agora a gente pode sair daqui. Aqui em cima já apareceu pra mim essa rede aqui. Tá? Essa rede é a rede da configuração. Que eu falei pra vocês que a gente entra depois. Mas depois eu vou ensinar isso pra vocês no próximo vídeo. Tá? Aqui já aparece que a gente tá conectado. Ó. Um iPhone. Um telefone conectado. Entrar aqui no Google. A gente tá sem internet. A gente vai digitar esse IP aqui. Que aparece aqui. Não precisa colocar esse HTTP. Barra. Já coloquei igualzinho. Tá ali. Lembrando que se você esquecer de colocar um ponto. Qualquer coisa. Colocar errado. Não vai. Tá? Então vamos clicar aqui na setinha. Na lupinha na verdade. E aí já joga diretamente pra essa tela aí. Aqui a gente pode clicar em traduzir. Mas nunca traduz nada. Tá? Mas aí é só pra sumir. Porque é aqui que tem um ok pra gente clicar. Então a gente clica nesse ok aqui. Espera que demore um pouquinho. Tá? Não é rápido não. E reparem que aqui só aparece rede dois pontos alguma coisa. Não aparece 5G. Porque ele não se conecta na rede 5G. Então eu vou clicar aqui ó. Na minha rede. Que é a corujinha. Vou colocar a senha do meu Wi-Fi aqui. Se vocês colocarem a senha errada. Não vai se conectar. Se vocês quiserem ter certeza se a senha tá certa ou não. Vocês clicam no olhinho. Que o olhinho mostra a senha pra vocês. Agora você clica em ok. A gente só pode sair dessa tela quando aparecer aí na tela. Que a gente tá conectado. Apareceu. Tá vendo? Conectado. A rede corujinha. Então deu tudo certo. Aqui eles já tão mandando a gente isso. Conectar o Screen Mirror. Beleza. Aqui a gente já pode clicar aqui ó. Em sair. Não tem mais o que fazer. Pode sair tudo. Tive que trocar de celular. Porque não deu pra fazer o espelhamento de tela. Gravando a tela ao mesmo tempo. Reparem que no meu tá conectado aqui. Aqui fala que não tem celular conectado aqui. Mas olha só. Eu vou vir aqui ó. Vou baixar aqui. Vou botar pro lado. Vou clicar em Smart View. Que é a forma de espelhamento do meu celular. Aqui aparece o Ncast. E eu vou conectar nele ó. Aparece iniciar agora. E reparem aí que vai espelhar ó. Vou pegar ele aqui. Reparem aí que tá conectando. E já vai mudar de tela tá. Só pra vocês verem como é que é a mágica. Aí ó. Tá vendo? Na mesma hora tá. Então é assim que vocês vão fazer o espelhamento de tela de vocês. Tá bom? Eu acho que eu já ensinei tudo né gente. Eu acho que não tem mais o que eu ensinar. Mas tem sim. Um detalhe. Esse caso. Se vocês fizerem tudo isso aqui e não funcionar. Você clica naquele botãozinho de reset. E tenta tudo de novo. Igual eu tô mostrando aqui pra vocês. Porque no caso aqui. A gente já conseguiu fazer o espelhamento de tela com sucesso. E temos internet tá gente? Olha só. Tá aí ó. E tudo abrindo de boa. Bem rapidão. Tá? Aí ó. Então agora. A gente já terminou de fazer o espelhamento. A gente pode vir aqui ó. Desligar o bluetooth. Pode desligar o local. O loca bocal. Desligar o local. E pronto. Tá aí. Pra desconectar vocês vão clicar aqui nessa setinha aqui. Deixa eu ver se eu colocar nos dados móveis se vai. Só uma curiosidade. Vamos ligar aqui os dados móveis. Vamos aqui. Vamos ver se vai. Liguei os dados móveis aqui. Vai que vai né. Mas eu acho que não vai não. Vou desligar aqui. Eu acho que vai parar. Mas pelo menos a gente vai ficar sabendo né. Vamos ver aí. Tá nos dados móveis. Aí. Vamos ver se saiu. Pelos dados móveis. Não dá não. Também é querer demais né. Liguei os dados móveis. E aqui desconectou na mesma hora tá. Então pelos dados não dá. Só mesmo pelo wi-fi aí. Tá legal. Então é isso gente. Espero que tenha dado certo pra vocês. Espero que vocês tenham conseguido conectar aí. O Ncast na rede wi-fi de vocês. Na internet. Vocês me dizem aí nos comentários se deu certo pra vocês ou não. Porque gente. Eu tô ensinando. Eu gosto de saber né gente. E outra coisa. Se vocês não conseguiram. Escreve aí. Ó. Não consegui. Tá dando erro tal. Que a gente te ajuda. Se eu não souber. Outra pessoa que tá assistindo o vídeo. Vai lá e comenta. Te ajuda também. Aqui é assim. É um ajudando o outro. Então é isso gente. Deixa um joinha. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.